Olá, aqui é Cleonice, idealizadora do grupo Ato de Amor, e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre kombucha. Primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz porque os probióticos estão tendo uma disseminação muito grande. Estamos alcançando a cada dia mais pessoas que não os conhecem e a busca por doações para pessoas que querem utilizar tanto o kefir, o kombucha e os probióticos também ela está crescente a cada dia. E com isso também vem muitas e muitas dúvidas, né? As pessoas que estão chegando aí agora, algumas pessoas mais antigas que já tem o kombucha há mais tempo todas sempre trazendo alguma dúvida para a gente. Gente, primeiro, eu queria esclarecer, eu não sou profissional da área da saúde. A minha informação, o que eu tenho sobre probióticos é por estudos. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de saber o que eu estou fazendo, sempre que saber o porquê de cada coisa. Então, quando eu comecei com os probióticos, eu mergulhei de cabeça em estudos, principalmente estudos baseados em artigos científicos. Porque, infelizmente, a gente vai encontrar todo tipo de informação, faz ou não faz, assim, daquele jeito. É preto, é branco, né? Esse tipo de coisa. Kefir de água e kefir de leite são a mesma coisa. Não, kefir de água e de leite não são a mesma coisa. Kombucha a gente pode fazer em qualquer chá. Não, kombucha tem que ser feito no chá da camélia sinense. Então, assim, informações de todo tipo e sempre informações muito contraditórias. Então, para sanar essas dúvidas que eu tive no início, eu mergulhei de cabeça nesses estudos. Eu gosto muito de alguns artigos científicos da IPAMIG, sobre o Kefir, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm muita coisa. Alguns artigos científicos sobre o kombucha, vindos ainda, da época de estudos dele, na época da antiga Rússia, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, assim, a maioria das minhas informações se baseiam nesses estudos, porque eu acho que é uma coisa muito séria. Tanto quando eu comecei a usar, quanto quando eu informo para outra pessoa, é lidar com saúde, com a minha saúde e com a saúde de quem está usando. Então, é por isso que eu sempre prego a não transformação das scoops, das mudas, a não mudança dessas scoops através de alimentos errados. Porque, senão, daqui a algum tempo a gente só vai ter mudas de probiótico adulterada. Então, eu prego realmente não adulteração por uma questão de saúde, por uma questão de saber que as mudas, como elas têm sido tratadas há séculos, elas têm chegado a tenose, têm fornecido saúde. E a gente ainda não sabe muita coisa sobre as mudas adulteradas. Então, essa é a minha primeira dica para qualquer probiótico. Ainda está valendo o tradicional. E vale todo tipo de experiência, todo tipo de você buscar novos sabores no produto fermentado sem as mudas. Então, assim, o meu chá oriundo da fermentação, da muda do kombucha, nossa, eu posso fermentar com o que eu quiser pela segunda fermentação. Eu posso saborizar da maneira que eu achar melhor. Mas, quando se trata da muda, o tradicional ainda está valendo, porque eu penso assim, eu quero deixar mudas intactas para as próximas gerações. Essa é a minha primeira dica para todos os probióticos. Então, vamos falar de kombucha, né? Kombucha é uma zoogleia. O que é uma zoogleia? Kombucha é uma formação por fungos, leveduras e bactérias e que é envolvida por uma camada gelatinosa também de fungos, bactérias e leveduras. Então, para quem não conhece, o kombucha parece uma alga. E muita gente acha que é uma alga, só que não é. Inclusive, o nome kombucha, ele vem por causa de uma alga. O cientista Dr. Kombo, no Japão, quando ele teve acesso ao kombucha, ele não sabia o nome. Ele tinha descoberto uma alga, que foi dado o nome de kombo a essa alga. E aí, quando o kombucha foi divulgado pelo mundo afora, eles confundiram o kombucha com essa alga, porque ela parece muito. Aí, quando chegou na Índia, o pessoal já estava chamando ela de kombucha, e na Índia eles chamaram de kombucha, por causa da fermentação dela no chá. Então, a alga kombucha fermentada no chá seria kombucha, e acabou que o nosso kombucha ficou sendo como kombucha. Só que, na verdade, ele não é uma alga kombucha, tá? A primeira grande explicação é essa. Ele é uma zoogleia, ou um biofilme, que são nomes dados na biologia, para uma formação de fungos, leveduras e bactérias envoltas em uma camada gelatinosa, ou camada viscosa. Inclusive, vocês podem até achar estranho, mas zoogleia também é um nome que se dá àquelas camadas que se encontram nos esgotos, em que se formam aquelas camadas gelatinosas, não sei se vocês já viram. Mesmo no esgoto residencial, quando fica muito tempo sem limpar, se precisa limpar, alguma coisa assim, aquelas camadas gelatinosas ali, que a gente fica imaginando, nossa, o que é isso, né? Aquilo é uma zoogleia, só que a formação é diferente, tá? São tipos de bactérias, leveduras e fungos completamente diferentes. Então, voltando ao combuchá. Então, o combuchá, ele é essa zoogleia. Ele existe há mais de dois mil anos. Tem uma referência na Bíblia, no livro de Ruth, que se faz referência a uma bebida avinagrada. E muita gente associa essa bebida avinagrada ao combuchá. Quando Boaz sugere a Ruth que pegue um bocado de pão, mergulhe na bebida avinagrada e coma. Então, assim, é feita uma referência que essa bebida talvez fosse o combuchá. Mas não há também uma comprovação sobre isso, tá? Então, o combuchá, ele existe há mais de dois mil anos a nível de haver informações. No século XIX, ele foi difundido pelo mundo afora. Na Primeira Guerra Mundial, na Rússia, quando houve grande fome, muitos feridos, doentes, havia já o combuchá. Só que ele ainda era eletizado. E quando houve a questão da guerra estar afetando a população, eles começaram a usar o combuchá tanto como alimento, como cicatrizante. Começaram a fazer pesquisas nos soldados que estavam feridos. E viram que ele tinha um poder de cicatrização enorme. Então, daí é que se começou as pesquisas sobre o combuchá. O combuchá, originalmente, ele é fermentado nos chás derivados da camélia sinensis, que já é uma planta também usada há milênios no Japão, na China e na Rússia, que são exatamente as três primeiras referências do combuchá. Japão, China e Rússia. Inclusive, teoricamente, ele teria vindo do Japão ou da China para a Rússia. E ele é fermentado no chá da camélia sinensis com açúcar branco. Inclusive, tem um relato de um cientista na Primeira Guerra Mundial que ele diz Mas, na minha casa, não se usa açúcar branco. Então, eu tive certo receio em iniciar com o combuchá. Mas, vistos os benefícios, nós começamos a fermentar da forma correta e obtivemos os benefícios e percebemos que não tivemos prejuízos dado ao açúcar branco. Eu não me lembro o nome, tá? Mas eu tenho material sobre isso nos arquivos do Grupo Ato de Amor. Então, assim, a fermentação do combuchá nos chás da camélia sinensis, principalmente o verde e o preto, que são derivados da camélia. Além deles, nós temos o vermelho, o branco, o banchá, o machá e açúcar branco. Através disso é que se forma o ácido glucurônico. E é assim que o combuchá tem o efeito de ser cicatrizante, de ser regenerador. Porque aí vai ser produzido colágeno. A gente pensa muito no colágeno, né? Como questão estética. Mas, além da questão estética, tem aí alguns vídeos, eu colocando ele na pele, né? Meio monstrinho aí. Mas, além dessa questão estética, gente, tem a questão do nosso organismo interno. As nossas juntas, as cartilagens, músculos, nervos, todos precisam do colágeno. E o combuchá, ele é muito benéfico para isso. Ainda falando sobre o combuchá, tem muitas pessoas fermentando em chás diversos. Temos que lembrar que muitos chás, eu falo isso porque eu também adoro estudar sobre plantas. Muitos chás são antibactericidas. É o caso do ibisco, camomila, hortelã. São chás que, quando você está com uma bactéria intestinal, por exemplo, toma esse chá e você, com certeza, vai melhorar se for uma coisa simples. Então, aí eu me pergunto, como que eu coloco um chá antibactericida ou antibacteriano numa colônia de bactérias e ela vai se manter intacta? Seria possível? Eu não acredito. Só que a colônia, ela não morre instantaneamente. A colônia, ela vai deteriorar aos poucos. Ela vai perdendo produção de cepas. E à medida que ela for perdendo, com o passar do tempo, a gente já não sabe mais que tipo de zoogleia vamos estar fermentando em casa. Que tipo de zoogleia vamos estar colocando no chá que nós vamos ingerir. Não há estudos sobre isso. Eu acredito que se pegar, por exemplo, a minha colônia, que é uma colônia bem antiga já. Então, eu acredito que essa onda de transformação do kombucha em outros chás, de fermentação em outros chás, vem de dois anos pra cá. Eu acredito que se pegar a minha muda e se pegar uma muda dessas e levar pra um laboratório pra fazer experiências, pra se fazer avaliação da composição, não vão ser as mesmas. Porque a minha muda, ela é intacta. Quantos anos eu a tenho? Antes de eu ter, ela vinha de uma pessoa que também era bem tradicionalista no cuidado. Então, por aí a gente vai fazer numa árvore genealógica do meu kombucha. E eu me preocupo com alguns kombuchás que estão sendo feitos por aí. Agora, o kombucha foi muito conhecido na década de 80, que foi quando ele chegou no Brasil. E chegou aqui com a indicação de usar no chá mate. Por quê? Quase não existia chá verde, chá preto naquela época. Era muito difícil ouvir falar. Eu mesma fui conhecer chá verde depois dos anos 2000. Então, eu acredito que talvez por isto. E outro fator. O chá mate, assim como o café, eles têm um grande alimento que o kombucha precisa, que é a cafeína. Mas, por que que eles não são os mais indicados? Com eles, a muda não vai adulterar, tá? Primeira informação. O kombucha fermentado em chá mate e no café, não vai ter uma adulteração da muda. Porque eles são muito fortes em cafeína. Eles vão alimentar bem a muda do kombucha. Entretanto, tem um outro fator que interfere. A camélia sinensis, assim como toda planta, toda planta, ela vive em simbiose com bactérias e leveduras, enquanto ela está viva, enquanto ela está lá plantadinha, bonitinha, sendo cuidada. E há, na camélia sinensis, um tipo específico de leveduras, tá? Que, em contato com o açúcar, elas se multiplicam no kombucha e elas auxiliam na formação do ácido glucurônico. Por isso, os chás da camélia sinensis. Tem mais a ver com a cafeína e com as leveduras presentes na camélia sinensis. E com o fato de que a camélia, ela não seja antibactericida para o kombucha. Então, por essas coisas é que a gente fermenta o kombucha nos derivados da camélia sinensis e no açúcar branco. Kombucha, ele pode ser bebido por qualquer pessoa? Praticamente sim. Diabéticos. O ideal é que se fermente por mais tempo até que não haja manifestação do açúcar, né? Mas o sabor do açúcar, o adocicado no chá, ele ajuda a tratar diabetes. O kombucha, ele é conhecido por tratar mais de 80 tipos de doenças. Lembrando que ele não é remédio, que ele é um tratamento natural, auxiliar, preventivo. E também, tratamento natural, auxiliar, na cura. Mas ele não é um remédio milagroso, tá? Não adianta falar assim, olha, eu tenho diabetes, eu vou viver de kombucha e vai curar. Eu tenho úlcera, eu vou viver de kombucha e vai curar. Em primeiro lugar, uma alimentação equilibrada. Conhecer qual é o problema que se tem. Saber o que se deve ou não ingerir no alimento. Porque qualquer problema de saúde, a primeira etapa para prevenção e cura é a alimentação. Antes de qualquer coisa. Segundo, aí vem os tratamentos naturais para quem gosta. E, claro, um diagnóstico médico que vai acompanhar e saber como tratar esse problema. Então, assim, diabéticos podem fazer uso do kombucha, desde que bem fermentados. O kombucha, o kombucha, por limpar, por desintoxicar a corrente sanguínea, por desintoxicar tudo, ele vai permitir que a corrente sanguínea esteja mais livre. E, com isso, ele auxilia também em problemas cardíacos. Então, quem não pode consumir kombucha? Nós temos um grupo de pessoas que não podem, sim. Kombucha não é igual. O kefir, ele não tem até então contraindicação. O kombucha, ele tem. Então, quem não pode? Quem já trata problemas renais, problemas do fígado, por quê? Ele pode interferir no tratamento. E também não pode combuchar grávidas, lactentes e crianças até 12 anos. Mas por quê? Pelo mesmo motivo de quem está em tratamento dos rins e do fígado. Porque o kombucha, ele também produz heparina. E aí, uma criança com fígado de até 12, uma criança de até 12 anos, né, ela está com fígado em formação. Então, tanto a gestante quanto a lactente também passa para o feto ou para o bebê a heparina através do leite. Através do útero, quando está se formando e vai interferir na formação do fígado dessa criança. Só que esse problema, ele não vai se manifestar na infância. Então, uma criança que faz uso de kombucha, ele muito provavelmente vai ter problemas de fígado na idade adulta. Ou pelo menos um fígado muito mais sensível que as outras pessoas. Então, por isso, evitar o kombucha durante a gravidez, durante a amamentação e para crianças até 12 anos. Se você tem kombucha e tem criança em casa, tenha também o kefir de água. É uma ótima opção para você ter o tratamento diário da flora intestinal dele com refrigerante, para substituir. Refrigerante, que é um veneno, né, sem ter que arriscar usando o kombucha. Ah, mais alguma dúvida? Ah, tá. Kombucha, quando está se formando, evite mexer no vidro, porque realmente ele forma, ele para de formar. Depois que você troca, a muda mãe, ela pode ser mantida no mesmo vidro que você está fazendo a sua fermentação. Como você pode colocar ela para fazer novas mudas, como você pode doá-la. Você pode fazer mudas para doação simplesmente pegando um vidro, colocando um pouco do chá fermentado, amarrando o elásticozinho com o guardanapo ali na boca e deixando quietinho lá no fundo do armário. Mesmo sem uma scuba, só com chá fermentado. Depois de alguns dias vai se formar uma nova scuba. Aquela scuba, ela pode ser usada tanto na pele, igual eu faço, é assim que eu formo as minhas, quanto para doação. Eu me lembro que tinha mais uma dúvida. Nossa, foram tantas perguntas e eu acabei me esquecendo de algumas. Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. E para quem está começando agora, para buscar a doação no grupo, nós temos a lista de doadores, tá? Nós temos quem envia por carta. Então, se você quiser, se informe. Mantenha primeiro em casa os utensílios. Não receba a muda, não busque uma muda antes de se preparar. Então, um vidro de 3 litros, ter o chá verde em casa, ter a peneirinha. Isso ajuda bastante, tá? Porque aí quando chega você já sabe como fazer, o que fazer. Eu acho que basicamente seriam essas dúvidas, mas se tiver mais alguma, podem colocar aqui, que a gente continua respondendo, tá? E essa live, ela vai estar disponível para compartilhamento também. Se alguém quiser compartilhar nos seus grupos, tirar dúvida, compartilhar no seu perfil particular, fique à vontade. No mais, deixe as dúvidas que a gente responde. Um abraço a todos.